MÚSICA MÚSICA Todo aquele que tem fôlego, louva ao Senhor Jesus. Aleluia! Alegra teu coração, querido. Alegra teu coração, contigo exalto, meu Deus, com seu amor renovar as suas forças. Ele é um louco adubar, teu inimigo já derrotou. E o lugar da vergonha te cobrirá de todas. Canta alegremente, ó filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Comprados de vitória, saltos de alegria, sante meu Senhor. Canta alegremente, ó filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Comprados de vitória, saltos de alegria, sante do Senhor. Lá em cima, lá em cima. Salabre, 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 salabre. I sião! Salabre, 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 salabre. Canta alegremente Filha de Sião Pois Ele mudará a tua sorte Combrados de vitória Saltos de alegria Cante do Senhor Cante alegremente Filha de Sião Pois Ele mudará a tua sorte Combrados de vitória Saltos de alegria Cante do Senhor Salve 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 Sabe Aleluia Obrigado pastor Deus abençoe Dica ou glória